A gente tem que trabalhar estes assuntos, estas matérias, com os próprios presidentes sem o envolvimento deles, na escala micro, junto às aldeias, isto não era possível. E nós não podemos deixar de dizer, passados estes meses, do início das épocas mais críticas, dos possíveis incêndios, de dizer que o trabalho dos autáquicos tem sido absolutamente extraordinário. Bom, aquilo como se percebeu, e hoje se percebe melhor, se nós seguirmos sempre, por os mesmos caminhos chegámos sempre aos mesmos locais, e percebia-se que era preciso, efetivamente, aqui um choque, até comigo, para que todos nos envolvêssemos de uma forma mais ativa na prevenção, como é que é dito. Penso que, efetivamente, houve um momento ou outro em que as câmaras, aparecendo ali com o fim de linha, em que os outros não cumprindo tinham que ser as câmaras a substituir-se, isso criou, naturalmente, algum ruído, mas já percebemos todos que, efetivamente, foi na perspectiva de nos pôr todos a refletir sobre este assunto. Passado este tempo, e é o que importa, estando nós aqui num período muito sensível, estamos a chegar ao fim de 31 de maio, importa dizer que, de uma maneira geral, a sensação que nós temos é que realmente se deu aqui um grande salto, e que aquilo que depende, quer das autoridades, do Governo, do Estado, ou ao mais, nos diversos níveis, nas autarquias, das entidades que fazem parte da Proteção Civil, e também dos particulares, efetivamente, está-se a fazer coisas que nunca se fizeram ao longo de todos estes anos. E aí Se inscreva no canal.